Beleza, estamos aqui trazendo mais aquele vídeo pra vocês e calma aí, calma aí que eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, lindinho pra vocês que vocês estão pedindo Acho que eu tô meio magro assim, nem pá, mas enfim, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje, aquele vídeo que vocês gostam bastante E hoje a gente vai abordar uma notícia polêmica aí que eu não aguento mais, eu não aguento mais de tanto direct que eu recebi desse negócio, tá ligado? Muita e muita e muita gente me mandou, hoje eu vou explicar pra vocês a notícia aí que surgiu do Rafa Moreira, a gente vai abordar os seguintes assuntos A gente tem o Ber do Cartel MCs respondendo bastante coisa aí em relação ao Becerraf, tá ligado? Trazendo muita coisa pra gente que eu preciso explicar pra vocês, que vocês tem que entender E também temos até o MC Magrinho também passando a sua visão em relação e uma notícia que surgiu do Rafa Moreira na internet que está em todos os lugares, tá ligado? Então calma aí, vamos trazer isso pra vocês, daquela forma, daquele jeitão Já se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, todas lá, primeiro link aqui embaixo, nada mais é do que a minha loja de iPhones iPhones de vitrine, lacrados, tudo lá pra vocês, da melhor forma, você pode parcelar, você não manda pro Brasil inteiro E segundo link, nada mais é do que o meu canal de vlogs de Cod e de Free Fire Então vem comigo que eu vou trazer esse vídeo pra vocês aqui hoje e agora Beleza, já vamos ir direto ao assunto, porque esse é o assunto que mais tá repercutindo E eu até falei, vou ter que gravar esse vídeo agora, porque vai dar polêmica, tá ligado? Já vai dar treta Surgiu a notícia aí de que o Rafa Moreira tinha morrido aos 29 anos Eu vou ler a reportagem pra vocês aí agora E ela tá passando Esse é o print que saiu pra vocês aí, tá? E aparentemente um print muito repercutido aí na internet Então é o seguinte, vou deixar aí pra vocês e a gente vai falar aí sobre isso agora, tá ligado? Fiquem, vai passar na tela pra vocês A notícia é esse negócio que tá mostrando aí, ó Rafa Moreira morre aos 29 anos, tá? E embaixo disso aí tem mais de 61 mil compartilhamentos Ou seja, isso chegou em peso pra mim Não aguento mais ver essa notícia no meu Instagram Mandaram muito no direct E vou ler a reportagem pra vocês, ó O rapper de Guarulhos ficou conhecido por ser muito polêmico E misturar o trap com o gênero emo em suas músicas Beleza O empresário do rapper Fuck Nelly Confirmou a morte do cantor nesta terça-feira Pessoas próximas ao rapper também divulgaram Que o artista foi vítima de overdose Horas antes de ser levado ao hospital Rafa postou um vídeo na internet Ele, o artista, explicava que estava tomando remédios prescritos por médicos E outras substâncias Rafael Fernando Moreira Conhecido no meu artista como Rafa Moreira Teve rápida ascensão no mercado do trap brasileiro Por misturar o gênero com o emo e seu toque pessoal Humor O uso de drogas e o crime eram temas recorrentes Em suas letras, Rafa cresceu na cidade de Guarulhos Em São Paulo E apesar de ganhar notoriedade Por alguns após-cypher poetas No topo o rapper já tinha bastante bagagem E era nacionalmente conhecido por muitos no traps Antes de tudo isso Beleza Essa é a notícia que veio aí pra vocês, tá? Mas já venho avisar pra vocês A notícia é falsa, tá? Falsa O Rafa postou História hoje Lançou inclusive uma música hoje Que a gente vai comentar Sobre o outro vídeo no canal Então Fiquem tranquilos Isso não é verdade, tá? Não é verdade Se você vir aqui no Instagram dele Esqueci que não tem como olhar o Instagram dele Porque ele me bloqueou Mas enfim Queria dizer pra vocês Que já perguntei aí A muita gente O que que tá acontecendo E Aparentemente Essa notícia é falsa O problema é que o que? Como vocês viram aqui em cima Tá cheio de compartilhamento Mano, tem compartilhamento Mais de 61 mil compartilhamentos E isso chegou até a mim De uma forma muito rápida E enfim Muitas pessoas Até Vou ser bem sincero com vocês Falaram Olha Marco Olha o que aconteceu O que a gente esperava já aconteceu Não é assim rapaziada Não quero nada de mal pra ninguém Tá ligado? Eu falo das notícias aqui no canal E independente de quem eu estiver falando Seja ele com milhões de seguidores Ou apenas com 10 seguidores Em qualquer rede social Ou seja Mano, pode ser o número que for Eu não quero o mal pra ninguém Tá ligado? Eu quero que as coisas deem certo E quando eu recebi essa notícia Eu realmente fui apurar E fui ver como é que era Eu dei uma olhadinha também E aparentemente o site No qual isso foi publicado É um site Que você consegue fazer Publicações falsas E serem veiculadas Se você vir aqui Na internet Editar esse bagulho Você consegue criar Fake news Para as pessoas verem Tá? O site leva o nome de React365 Eu consegui achar a fonte Desse negócio aí pra vocês Então Não existe Isso tá? Rafa Moreira está vivo ainda E fiquem tranquilos Aparentemente Nada aconteceu com ele E por favor Rapaziada Não postem isso Em redes sociais Rapaziada Não postem essa parada Tá ligado? Porque é foda Tem muita gente acreditando E vocês não tem Ideia Do quanto O meu Instagram Tá cheio De menino novo Falando Nossa Marcos Aconteceu isso Com Rafa Moreira Por quê? A molecada É inocente Rapaziada Isso é foda Pro trap Tá ligado? Mas enfim Rafa Moreira está bem E vamos dar continuidade As notícias Ainda falando Da treta Entre Rafa Moreira E Menor Todd O Rafa soltou A sua música No dia de hoje Que é uma música Que inclusive Eu já trouxe o react Aqui no canal Tá? Que é a música Junto com o Chave Que leva o nome De Seaw Que foi solta Pelo canal Da Low Order O que que acontece Rapaziada? Isso chamou Bastante atenção De muita gente A música foi escrita E como vocês sabem Se você viu O meu react Eu já soltei pra vocês Essa música Ela tem ataques Literalmente direcionados Ao Menor Todd E fala sobre facções E um dos MCs aí Que mano É conhecido na cena Com o de Magrinho Tá ligado? Soltou pra gente A opinião Referente a Isso tudo Que vem acontecendo E falou a visão Do Rafa aqui Porque ele queria Passar pro Rafa E ele escreveu O seguintinho Nos comentários Pô O Rafa é bom demais Pra ficar nesses perreco Faz música mesmo Faz disso Mas pula fora Desses problemas aí Você tá assumindo Uma treta maior Do que você imagina Esse bagulho de facção Não é brincadeira Para de ficar envolvendo CV e PCC Nisso Essas guerras Não é sua irmão O som tá bravo Todo sucesso Na sua caminhada Enfim Passou a visão aqui Referente ao Rafa Moreira Testado aí Ele está se envolvendo Muito mais nesses problemas Em relação a gangs E tudo mais Na verdade a gangs não A facções criminosas Aqui do Brasil Essa visão que ele passou Muita gente acatou A gente tem inúmeros Inúmeros comentários Concordando Com essa parada Tá ligado? E também muitos comentários Falando que o Rafa Moreira Não tem noção do problema Que ele pode estar se envolvendo Tá? É um bagulho extremamente complicado Essa é a visão Que o Dimagrinho passou E foi acatada por muitos Eu quero saber Se vocês acham Isso é correto É o certo Tá ligado? Ele deve parar De falar de fazer lá Isso mesmo Ou mano A opinião que vocês tem Eu quero que vocês Expressem aqui no canal Que eu quero saber O que vocês tem a dizer Agora eu vou falar Sobre o Berdo Cartel MC Soltando mais palavras Em relação ao Menotói Ao Becerraff Tá? Desculpa aí Às vezes eu falo Tanto os artistas Em um vídeo Aí eu começo A confundir as coisas Mas enfim Ele respondeu Muitos e muitos comentários Dentro das publicações No qual Ele fez E principalmente Aquela foto Do Rafa Moreira Emo E o que aconteceu Foi o seguinte Vou começar a ler Alguns comentários Pra vocês aqui Pra que a gente faça Tudo da melhor forma Uma pessoa comentou O seguinte Só não derramem sangue Mantenham a postura Rap é vivência E postura As nossas favelas Já choram E sangram todos os dias Quem é de verdade Sabe quem é de mentira E o Berdo Respondeu da seguinte forma Um pouco de sangue Pode sim Mas não tô indo Pra matar ele não Só dar uma lição De Exu Beleza Aqui já Muita gente já mandou Isso aqui pra mim Já fiquei meio pá Aí beleza Continuando falando pra vocês Outro falou assim Papo reto O mais é feio É você passando pano Pro menor Tralha Homem que arruma treta Resolver sozinho Sem chamar empresário Nem ninguém certo Foi homem pra arrumar Seja homem pra resolver E o Berdo Respondeu o seguinte Moleque tem 19 anos É meio protegido Tá incomodado Rafa tem minha idade Tava falando que ia pegar O menor E matar Você acha que eu devia me meter Você acha que eu devia me meter Não Ou seja Ele perguntou Você acha que eu devia Adentrar na treta Beleza Dando continuidade A várias polêmicas Ele soltou pra gente Mais um story Referente a isso E postou o seguinte Odeia branco Espera Tô confuso Poser Nada mais é do que uma Foto do Rafa Moreira Junto com uma banda Se eu não me engano Essa banda que era de rock Dele de antigamente Tá ligado Mas enfim Continuando falando pra vocês Tá Ele comentou mais Dentro do seu próprio foto Engraçado demais tudo isso Ninguém pode me ofender Na net Eu sou bruxo Brinco Com ego Monstro na prática Pode inventar fofoca Ficar igual criança Tá garela falando e errando Quem vacila erra E quem erra dá brecha Nunca vi bandido falar dos outros Falar dos Dois outros é pra desenvejoso Bandido tá muito ocupado Em viver Respondo Não entendi isso Vivendo Respondo Vocês só pra dar Aulas de rua Ah tá Enfim E depois ele continua Respeito não se compra E nunca foi feito Fazendo feiura na net Pega a visão Eu não entro no caminho de ninguém Não erro Essas puta que entram no meu caminho De loucão Mas depois não aguenta Porque não tem condição Pode passar o rádio Pode roncar Brigo Qualquer hora E se puxar fundamento E desenrolar em firma Vai se surpreender Beleza Tem mais coisa Vou ler mais um aqui pra vocês E ele continuou a falar Desenrolo com ambas Em qualquer biqueira Boca, cadeia, favela Tenho mais conceito Mais fundamento E mais crime Não erro Sou mais sujeito homem E pego os dois de porrada Faço fácil Eles podem tentar passar radinho Pra quem eles quiserem Mas enfim Pra finalizar aqui Ele soltou pra gente Um story No qual eu dizia o seguinte Fundamento de crime Que esse gangster de internet Deveria levar em consideração Um Nunca entrar no caminho dos outros E não deixar ninguém entrar no seu Dois Nunca desmerecer ninguém Até porque quem vê cara Não vê coração Três Não agir de cabeça quente Frieza Estratégia na guerra Quatro Nunca nem na emoção Jure alguém de morte Quem mata Não fala E falando que vai Matar os outros errado E sem respaldo Você morre Cinco Quando você estiver devendo Mesmo que seja um milhão Não tendo Como pagar Atenda ao telefone Fala a verdade E negocia Negar a voz E fingir que não viu Sujou a sua palavra Paz Então aqui é o seguinte O que a gente tem o conceito Disso tudo É que eu falei pra vocês Esse bagulho Está tomando proporções gigantescas E que é melhor Para vocês Tipo assim É melhor Tipo muita gente Ficar esperto Tá ligado Novamente A gente concilia A visão do de magrinho Passou pro Rafa Aqui com o que o Uber Tá falando E tudo mais Cabe a ele Decidir se ele vai acatar Ou se ele não vai Tá ligado Se ele vai ficar de boa E tudo mais Mas que já tá envolvido Na polêmica Já tá Não tem como negar Tá ligado As coisas estão acontecendo Estão aí pra gente Estão sendo mostradas Mas Isso é um tanto quanto complicado Isso vai levar A cenária do Trap A um outro ponto Tá ligado E tudo mais Tipo uma parada Bastante que complicada E Eu falo pra vocês Só fiquem atentos Aqui ao canal A qualquer momento Eu posso trazer uma notícia Que talvez não é Que vocês esperam Tá ligado Porque tá foda Tem muita coisa acontecendo Ninguém para de cutucar Dali É sempre uma tacada daqui Outra tacada dali Isso é foda Eu só quero que vocês Expressem a opinião de vocês aqui De qual lado vocês acham Que é o mais correto Se ele deveria ou não Parar de citar facções Em músicas E coisas do tipo Eu quero que vocês Expressem a opinião de vocês Aqui embaixo Nos comentários Ela é muito importante A gente sempre tem um diálogo Muito importante aqui no canal Sobre isso Vocês sempre passam a visão da hora E procuram postar As opiniões de vocês aqui Então já comente aqui Eu quero saber O que vocês tem a dizer Mas eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram as notícias Já se inscreva aqui no canal Ative o sininho Para receber as notificações De quando soltar aquele vídeo novo Primeiro link na descrição Aqui do vídeo Nada mais é Do que a minha loja de iPhones iPhones de vitrine iPhones lacrados Tudo lá Para vocês Segundo link Nada mais é Do que o meu canal De vlogs de Kod E de Free Fire Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo O conteúdo é nóis E até o próximo vídeo Tamo junto E aí E aí